Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Rosa, trabalho na Escola Francisca Brandão Ramalho e vou trabalhar com vocês a disciplina de Ciências da Natureza. Bom, essa é a nossa segunda aula, a aula de número 2. Na aula anterior, vocês lembram que nós contamos uma historinha? A historinha do Chapeuzinho Vermelho? Muito bem! E eu deixei uma pergunta para vocês. Será que vocês confundiriam o seu corpo com o corpo de um lobo mau, como fez a Chapeuzinho? Vamos ver então a imagem do corpo da vovó e do lobo mau e vamos comparar as diferenças e semelhanças que há entre eles. A vovó, ela tem cabeça, ela tem tronco e ela tem membros superiores e inferiores. E o lobo? O lobo também tem. Ele tem cabeça, ele tem tronco e ele tem membros. Porém, vamos chegar nas diferenças agora. Agora, o lobo, ele tem orelhas, porém são pontudas. O lobo, ele tem focinho no lugar do nariz, ele tem os dentes enormes, eles têm garras no lugar das unhas e ele tem cauda. Tudo isso a vovó não tem, ela tem coisas diferentes, né? Então, vocês viram as diferenças e semelhanças entre o corpo da vovó e o corpo do lobo mau? Agora, nós vamos ver o nosso corpo por dentro. Vamos descobrir o que nós temos dentro do nosso corpo que sustenta ele, que dá movimento. Vamos lá? Atrás de mim, nós temos um esqueleto. Vamos dar uma olhadinha nele? O esqueleto, ele não serve apenas para sustentar o nosso corpo. Ele serve também para movimentação e para proteção. Aqui na cabeça, por exemplo, nós temos o cérebro e ele é todo protegido pelo crânio. Aqui no tórax, nós temos também órgãos vitais. Nós temos o coração, nós temos o pulmão, certo? Porque eles não podem sofrer lesões. E nós temos, olha aqui, os ossinhos dele. Os membros superiores com a mãozinha e os dedos. Nós temos nos membros inferiores a perna com o pezinho dele. Olha só os ossinhos do esqueleto, gente. Tudo isso aqui tem dentro do nosso corpo. Vocês já pararam para pensar quantos ossos tem dentro do corpo de vocês, gente? É muita coisa, não é mesmo? Agora, nós vamos deixar o nosso esqueleto para trás e nós vamos agora falar sobre um outro assunto que também é relacionado com o corpo humano. Nós vamos falar sobre as características, sobre o que nos define, sobre o que nos diferencia das outras pessoas. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, por mais parecida que ela seja. Agora nós vamos ler a historinha da Joaninha, que perdeu as pintinhas. E teve que lutar muito para conquistar o lugar dela de volta na comunidade onde ela morava. Vocês estão tendo aulas na telinha usando a tecnologia. Eu também vou usar a tecnologia agora para contar a historinha para vocês, para ler o livro. Eu vou pegar o meu celular e eu vou ler o livro digital, ok? Vamos começar, então? A Joaninha que perdeu as pintinhas. Autora do Carmo Paz. Ilustração, Jefferson Pereira Galdinho. Editora América. Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorregou no galho seco e começou então a gritar. Socorro, eu não sei nadar. Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as alas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo. Eu quero te abraçar. Você não é minha filha. Não queira me enganar. Minha filha tem pintinhas. Volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para o rio navegar. E a todos que encontrava, parava para perguntar. Você viu minhas pintinhas que estavam na minha asinha? Se você encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a joaninha sobre a folha a navegar. Passou então da ponte, viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder e o céu todo a se estrelar. E só se deu conta de si quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa que só fica a balançar? Agora ficou mais difícil as minhas pintas encontrar. Saiu correndo na areia, cabisbaixo a soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta, você não é camarão. Quem é você então? Sou apenas uma joaninha que perdeu as pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. E o pintor tão cuidadoso começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso. A joaninha ajudava. Com a tinta em seu pincel, começou a desenhar as pintas de suas asas para tininha alegrar. A amiga inseparável correu na frente para avisar. Dona Joana, dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. E a mãe correu à frente para a sua filha abraçar. E é o fim da história da joaninha que perdeu as pintinhas. E aí, o que vocês acharam, crianças? É uma história muito bonita, não é mesmo? Agora eu vou guardar o celular, que agora eu não vou precisar dele. Eu vou colocá-lo aqui de volta. O que vocês acharam da historinha? Gostaram? Eu adorei, gente. Essa historinha é muito bonita e emocionante. A joaninha, quando ela voltou para casa diferente, ela não foi aceita. Já pensou se ela fosse um ser humano e perdesse os cabelos? Será que ela deixaria de ser uma pessoa só por isso? A joaninha, ninguém quis mais aceitá-la só porque perdeu as suas pintinhas. Nós temos que respeitar as diferenças de cada pessoa. Cada pessoa é única. Temos as nossas diferenças, as nossas peculiaridades. E temos que ser respeitados e respeitar o próximo. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que viver o que essa história ensinou, não é mesmo? O amor ao próximo, o amor fraternal. Vamos fazer do mundo um lugar melhor, crianças? A partir de agora, quando vocês encontrarem uma pessoa que pensa diferente de você, ou que tem um corpo diferente do que o seu, acolha essa pessoa, trate-a com respeito, com carinho. Vamos dar valor às amizades, ok? Agora a gente vai encerrar a aula. Eu desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Beijão!